É tão delicado isso de querer bem alguém Quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores, multicolores, todas as cores Há um certo risco de se sentir dor Mas é tão bom tudo isso, é tão bom correr o risco De acertar o coração de quem procura acertar também É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem Há um certo risco de se sentir dores Mas é tão humano tudo isso É tão bom correr o risco De acertar o coração de quem procura acertar também É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem Isso de querer bem Isso de querer bem Isso de querer bem Bem Amém